Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com o Padre Eupídio Música 10 de outubro, a igreja celebra com muita alegria São Francisco Borja, terceiro superior da Companhia de Jesus. Francisco nasceu em Gândia, Espanha, em 1510, da nobre família Borja, ligada no parentesco com cardeais reis e duques. Os pais tiveram todo o cuidado para lhe proporcionar uma ótima educação baseada nos princípios cristãos. Tendo chegado à idade de sete anos, Francisco foi mandado à corte do Imperador Carlos V. No meio das seduções e perigos da corte, conservou intacta a inocência, devido à recepção frequência do Santo Sacramento. Aterna devoção à Nossa Senhora e ao Espírito de modificação e penitência que nunca abandonou. Vasta e altamente benéfica foi sua atuação como superior geral da Companhia de Jesus. Ele conseguiu dar-lhe a organização mais eficiente, dividindo em províncias e terminando melhor os ofícios. Fundou o Colégio e o Seminário Romano para a formação dos clérigos jesuítas e demais candidatos ao sacerdócio. Sob sua direção na Companhia de Jesus, espalhou na França, na Alemanha e na Polônia e abriu maiores campos de atividade missionária nas Américas. Nos últimos anos, sofreu injustiças e calúnias, que aceitou com regrinação e paciência. Provado duramente por cansaço e dores, percebeu seu fim. Preparou-se para sua santa morte. Faleceu no dia 30 de setembro de 1972, com 62 anos de idade. Deus glorificou com muitos milagres o túmulo de São Francisco Borja, que foi canonizado um século depois. Sua festa foi fixada nesse dia. Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555 Música 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 Música